Num Banco de Jardim Uma velhinha está tão só com a sombrinha Que é o seu pano de fundo Num Banco de Jardim Uma velhinha está sozinha Não há coisa mais triste neste mundo E apenas faz ternura Não faz pena, não faz dor Pois tem no rosto um resto de frescura Já cozeu albergatas e bandeiras Verdadeiras Amargou a pobreza até ao fundo Dos ossos fez as mesas e as cadeiras As maneiras Que a fazem estar sentada sobre o mundo Neste jardim é ela A trepadeira das canseiras Das rugas Onde o tempo é mais profundo Num Banco de Jardim Uma velhinha Nunca mais estará sozinha O futuro está com ela E abrindo ao solo negro Da sombrinha poidinha O sol Vem na muralha da janela Se essa velhinha fosse A mãe que eu quero A mãe que eu tinha Não havia no mundo Outra mais bela Num Banco de Jardim Uma velhinha Faz desenhos nas pedrinhas Que afinal são como eu Sabe que as dores que tem Também são minhas São minhas Do filho a desbaravar Que Deus lhe deu E em volta do seu banco Os malmequeres e as andorinhas Provam Que a minha mãe Nunca morreram Um bela Amor Um bela Um bela Um bela Um bela Um bela A CIDADE NO BRASIL